Vamos ouvir Duarte Pita-Negrão, o homem que tem muitas dúvidas. Ai, ai, ai! Dudas, teu nome. Atenção, 3 de Junho, nova data no Vilaré, Lisboa. Bilhetes à venda. Vamos lá, Malta. Na Ticket Line. Então, Duarte Pita-Negrão voltado ao regressado do Porto. Regressado do Porto e, olha, há um nome para o novo aeroporto, já? Eu acho que vocês já devem saber. Já há uns dias, sim. É verdade. O quê? Já! Isto é que foi rápido! Só chegou agora aí a formação, foi? Apá, ouve lá. Eu sei que é um assunto da semana passada, mas se eles demoraram este tempo todo a escolher a porcaria do nome, eu posso demorar 5 dias a agarrar o assunto. Pode, pode. Bem visto, bem visto, bem visto. É assim, o aeroporto vai se chamar Luís de Camões. Mas qual, Luís? O DJ? Não, Malta, o escritor e o poeta. Um poeta é uma espécie de rapper, mas sem música. O DJ não é o Camões, é o DJ Camon. Às vezes há muita esta confusão quando estamos a falar de um DJ que eu acabei de inventar. Mas aqui que ninguém nos ouve, DJ Camon, eu até acho que podia ser, tipo, o aeroporto de Camon, podia ser uma declinação boa para o futuro, se nós seguimos àquela história do Algarve. Que é onde vêm os Camons. Claro, o Algarve, Camon, meet Portugal. Camon land, here's. Camon land, it's nice. Camon land, a terra dos Camons. E ao mesmo tempo land aterrar. Isso então vai ter que ser o aeroporto de Faro. Uau. Somos uns gênios. Somos uns gênios. Parem-nos de dar dinheiro. Como é que isto acontece? É um bom. Isto vai ser a campanha. Isto é a campanha da TAP. Camon land. Ganda gênio. Estou maluco contigo. Eu até a meto-me a mala cheia de dinheiro agora. A mala ficou perdida. Já, foi perdida. O aeroporto de Camon. Pronto, resumindo, o aeroporto será construído em Alcochete, custará perto de 6 mil milhões de euros e deve estar totalmente construído lá para 2031. Que é o que dizem os experts, mas vamos ser sinceros. Malte, isto com obras, um gajo nunca sabe. Com obras, pá, os empreiteiros atrasam-se. E os canalizadores. Pois é, mais dinheiro. Os acabamentos afinal não eram aqueles. O fiscal não viu com atenção. De repente o chão, que era suposto ser madeira, afinal foi todo posto em mármore. Aquela janela não era ali, Duarte. A cor destes armários era casca dovo. Tens que pedir ao Sr. Antunes para pintar outra vez, não era bege. Ou mulher, eu não sei, não sei a diferença entre bege e casca dovo. Para mim os ovos são beijos, estás a perceber? O Duarte está a desabafar-me. Não tinha neves. Não, está bem, eu peço desculpa. Isto é uma memória dolorosa, tenho com certeza. Que o aeroporto vai correr super bem. Vai correr super bem, vai ser tranquilão, malta. A verdade, honestamente, eu gosto do nome Luís Camões. Acho que é um grande nome para o aeroporto. Dentro dos autores portugueses, é um dos mais importantes. Se bem que eu não sei porque é que escolheram um gajo que vê mal de um olho. Que é cego, não é? Sim, não via mal, não via mesmo de um olho. Ele era cego de um olho. É que ver é só a cena mais importante na aviação, não é? É tipo um bocado como temos o aeroporto Helen Keller, malta. Tipo, confia, não é? É um bocadinho o aeroporto Ray Charles. Nós vamos lá pelo ouvido, malta. Mas tu, quando fazes pontaria, não fechas um olho. Não, isso é verdade. E os aviões têm que fazer pontaria à pista. Estou contigo, estou contigo. Estou contigo. Estou muito satisfeito com o nome. Acho que podia ter sido bem pior. Nós temos tantos autores portugueses e tantos tão conhecidos, não é? Que isto podia estar da janela. Imagina, podias ter um aeroporto de Gustavo Santos. Com imensas frases motivacionais, imagina. Não interessa quantas vezes cais, interessa quantas vezes te levantas. Escritas na pista. Não, Gustavo, isto é um aeroporto. Interessa quantas vezes cais. Eu não sei se isto é uma frase do Gustavo Santos, mas vocês percebem. Se cais, não cais mais. Acabou. Mas pronto, é um aeroporto. Pedro Chagas Freitas, todas as vezes, é uma pista chamada Prometo Falhar. Mal, mal também. Tinha a vantagem de, pelo menos, parece que eles estão a falar dos horários, não é? Ah, ok. E faz sentido. E achava que era às 20. Não, não, não. Você conhece, mas nós prometemos falhar. Mas pronto, assim como assim, eu fico contente. Acho que estamos bem entregues. Eu respeito a honestidade. Pá, eu gosto muito do nosso aeroporto Camon. Vamos lá. Aeroporto Camon. Está fechado. É isto mesmo. Obrigado, Duarte. Obrigado, Márcio. E obrigado por terrares aqui mais uma vez no 6PM. É, e obrigado. Dudas, teu nome. Só grandes músicas.